Opa, aqui é o Érico e hoje eu vou contar uma história do backstage do Fórmula de Lançamento ao Vivo. Estava eu lá no Fórmula de Lançamento ao Vivo e chegou o Ricardo Mourinho. Para quem não conhece, o Ricardo Mourinho é o economista mais influente, segundo a revista Forbes, o economista mais influente do Brasil. Excelente, cara, entende economia, consegue simplificar a economia de uma maneira que qualquer uma pessoa consegue entender. Eu estava lá no camarim, nessa hora, conversando com ele, batendo papo sobre como é que ia acontecer, dando um briefing dos últimos minutos, o que estava acontecendo no Fórmula de Lançamento, como é que era esse mercado. Nessa hora, entrou o Stu McLaren. O Stu McLaren é um canadense e ele é especialista em construção de site de membros, de informação que é vendida por assinatura. As pessoas pagam uma assinatura por informação. Você deve conhecer o Netflix, é um site de assinatura que você paga por entretenimento por mês. Existem outros também, que você paga por educação. Um exemplo dele é o Meu Sucesso, é um no Brasil, talvez você conhece, meusucesso.com do Flávio Augusto. E, de repente, eu comecei a apresentear o Stu para o Ricardo e o Ricardo falou assim, Nossa, Stu, que interessante você falar, você está nesse mercado de expertise, de vender informação por assinatura. Agora, ele falou o seguinte, eu tenho uma dúvida para você. Ô, Stu, me fala. Ele falou assim, num mundo onde existe tanta informação de graça, absolutamente tanta informação de graça, por que alguém vai pagar para acessar essa informação num site de assinaturas? O Stu falou assim, cara, é muito interessante. Por mais contraintuitivo que seja, a quantidade de informação, essa abundância de informação de graça, até ajuda a pessoa a pagar por informação num site. Ele falou assim, como assim, cara? Não faz sentido. Ele falou assim, faz. Há muita informação e essa abundância de informação, essa pletória de informação, faz com que as pessoas fiquem confusas. Como assim confusas? É, com tanta informação desorganizada, e na maioria das vezes ela está desorganizada, as pessoas adquirem um certo desejo por saber mais, elas procuram saber mais, elas procuram por todo jeito, porém, como essa informação está desorganizada e está em grande quantidade, elas ficam confusas. Então, quando uma pessoa compra um acesso a um site desses, ela não necessariamente está comprando mais informação. Às vezes até mais informação, mas não necessariamente mais informação. E sim, informação de uma maneira estruturada. E, quiçá, ela está comprando menos informação. Umas pessoas não compram informação, elas compram clareza. Em vários sites, o Stu, na palestra dele, falou de um site que vende receitas. Nossa, com tanta receita aí, por que alguém vai comprar uma assinatura num site de receitas? Porque era um site de receita que organizava as receitas na maneira que ele precisava. E eram receitas saudáveis que podiam ser feitas por menos de 20 minutos, uma receita nova por semana ou por mês, alguma coisa do tipo, não mais ou menos. E o Stu falou uma coisa que é muito interessante, eu queria até falar para vocês. A principal razão, e ele mexeu, ele tinha uma empresa que vendia um software que ajudava infoprodutores, pessoas que vendem informação, a setar sites de membros, tipo meusucesso.com, não o mesmo software, mas enfim, tipo esse tipo de negócio. Então, ele teve contato com os melhores no mercado. Ele falou o seguinte, a grande sacada de um site de recorrência não é necessariamente, a dificuldade não é necessariamente vender a recorrência, e sim manter a recorrência. A maioria das pessoas compram e saem muito rápido. E que separam os homens dos meninos nesse mercado, não é a capacidade de vender, é a capacidade de reter. Então, ele falou o seguinte, a razão número um pela qual as pessoas que compram acesso a um site de recorrência cancelam, na opinião dele, é que elas ficam com overflow de informação, uma hipersaturação de informação. Então, fica aí a dica, se um dia você entrar no empreendedorismo digital, de vender informação. Lembra-se que o que as pessoas não estão comprando é mais informação, definitivamente não. Inclusive, se você estiver dando muita informação, você vai deixar de ser confuso. As pessoas querem clareza. A maioria das vezes elas querem menos informação, mas é a informação que gera o resultado que elas procuram. Exatamente isso. Se você der muita informação, você vai fazer com que aumentar a possibilidade que ela cancele. A única exceção a essa regra, é em entretenimento. Então, se o seu site de informação não for de entretenimento, no caso do Netflix, aí sim, quanto mais, indiscutivelmente melhor. Mas, se o seu site for um site de educação e de prover informação, menos é mais. Fica aí uma grande sacada aí do bastidor do Fórmula, de lançamento ao vivo. Foi incrível, é incrível poder gravar algumas dessas sacadas aqui para você e trazer um pouquinho do que eu vivi ali no bastidor e poder passar isso em vídeo para vocês. Um grande abraço! E eu te vejo no próximo episódio. Ó, a Ju chegou. Vamos lá ver se ela chegou mesmo. Chegou na hora certa. Boa tarde. Ah, é... Foi feita a arrumação? Ainda não. Mas a gente está trabalhando. Posso ligar para fazer mais tarde? Então, faz assim. Eu faço em torno de umas sete horas, tá bom? Eu não sei, porque eu não sei. Não posso falar com minha esposa. Então, faz assim, irmão. Põe a plaquinha fora e eu faço. Tá bom. Tá vendo essa verde? Não, essa outra. Isso aqui, ó. Ah, tá. Eu ponho essa verdinha e... É. Na hora que você estiver disponível, você não põe agora. Quando você estiver disponível, você coloca e eu retorno, tá? Tá bom. Muito obrigado. De nada. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Então, vamos lá.